Quer aprender como preparar essa sobremesa linda e saborosa com apenas três ingredientes? Eu dei o nome para ela de sanduíche de Maria Mole com morango, bem fácil de fazer e gastando pouco, é a melhor parte. Eu sou a Tata Medeiros, vem comigo que eu vou te mostrar como preparar essa receita. Pega uma caixinha de preparo para Maria Mole, coloca aqui dentro de uma tigela, junto a ela eu acrescento uma xícara de açúcar, misturo bastante e depois é só acrescentar 250 ml de água quente. E agora é só pegar a batedeira, bater em velocidade de média para alta, por pelo menos 20 minutos ou até obter um creme que fique com a textura parecendo com o chantilly, na verdade é aquela textura de suspiro, sabe? Olha como é que já fica cremosona. Se você não quiser ficar batendo na mão, pode colocar na batedeira, deixar batendo lá e vai fazer outras coisas. Vou pegar meu refratário, untar com manteiga, mas pode ser óleo também ou desmoldante, se você tiver. É pegar a metade desse creme, colocar aqui no fundo desse refratário. Já vai me contando de que cidade você está me assistindo preparar essa sobremesa diferente e deliciosa de hoje. Com a ajuda de uma colher é só acertar aqui no fundo. Viu que ficou retinho? Congelador por 40 minutos ou até ficar firme. Lembrando que não pode congelar. Enquanto a Maria Mole vai endurecendo, aqui eu coloco dois pacotinhos de gelatina sabor morango, 250 ml de água quente, mexo bastante até que a gelatina esteja totalmente dissolvida. Depois já posso acrescentar 250 ml de água bem gelada. Eu faço esse preparo antes, enquanto a outra está lá na geladeira, porque esse líquido aqui deve esfriar completamente antes de colocar em cima da Maria Mole. Agora sim, já posso, com a ajuda de uma colher, colocar bem rente a Maria Mole e vai derramando a gelatina de morango sobre ela. Volto para o congelador por mais 30 minutos ou até notar que também ficou firme a gelatina de morango. Olha só, ficou descansando a outra parte da Maria Mole, veja que ela começou a dar uma secada. E aí é só mexer bastante com o fuê e volta a ficar aquele creme cremoso novamente. Com a segunda camada completamente firme, é só fazer a terceira camada com o restante do creme de Maria Mole aqui. E agora, gente, não é necessário mais levar para o congelador, e sim na parte de baixo da geladeira, dependendo se o seu refrigerador for na parte de cima, o que vai influenciar é que não pode congelar. E como as duas partes de baixo já está firme, vai levar cerca de 20 a 30 minutos para que a sobremesa esteja pronta e aí finalizar para servir. Já temos aqui o sanduíche de Maria Mole pronto. Posso cortar, ó, colocar coco ralado em cima para deixar mais charmosa e dar um sabor a mais também. Essa parte é opcional. Espero demais que você tenha gostado dessa receita. Compartilhe com amigos, familiares. Deu vontade de fazer uma sobremesa diferente aí? Faça esse sanduíche de Maria Mole e depois me conte o que achou. E aí, gente, eu vou ficar por aqui me deliciando até acabar. E lembre-se, se gostou, é só se inscrever aqui no canal para mais receitas fáceis, práticas, lindas e saborosas como essa sobremesa de hoje. Tchau!